Eu sempre dependi totalmente, exclusivamente dele. Ele me dava um dinheiro, uma mesada também. Ah, quero ir no cinema, fazer uma unha, cabelo. Dez mil reais. E eu nunca fui uma pessoa interesseira. Depois eu fui ver algumas mensagens trocadas com outras pessoas, outras meninas. Mesmo eu vendo, eu vendo no celular. E ele falava assim, você é louca, você tá louca. Essa é uma parte que me dói muito, sabe? Muito, muito mesmo. Não, essa aqui é a ex do Amado Batista. Onde ela diz ali que o Amado Batista expulsou ela de casa. Diz que estava sem roupa, sem sapato, sem pente, sem piranha, sem tudo. Jogou pra fora de casa, traduzindo em outras palavras. Foi isso que ela quis dizer. Saiu sem direito a nada. Diz que o cabra expulsou pra fora de casa. E diz que quando ela foi olhada no celular dele, do Amado Batista, do Amadão, diz que estava cheio de contatinhos. Diz que estava cheio de contatinhos e de outras novinhas. Agora eu fico pensando, sinceramente, vamos ser sinceros, bicho. Vamos deixar a hipocrisia de lado. Será que ela achava o quê, velho? Achava que era amor? Achava que isso ia durar? 48 anos, cara, de diferença, bicho. 48 anos de diferença, bicho. Idade de ser bisneta do cara, mano. Será que ela achava o quê, velho? Ela achava que isso aqui era amor de verdade? 得 e bread. .